O governo do estado por meio da Secretaria do Esporte, público edital de chamamento público que vai selecionar acadêmicos para o processo de capacitação em programas, projetos e atividades esportivas durante o verão maior Paraná 2024-2025. Quem tem os detalhes pra gente é a Elaine Nunes. Oi Elaine, como é que as pessoas interessadas podem fazer aí pra participar? Oi Giza, cortou um pouquinho o final da sua pergunta, mas quem quiser se inscrever aí nesse edital pode entrar lá no site da agência de notícias an.pr.gov.br ou também no site da Secretaria de Esporte, esporte.pr.gov.br. Lá tem o link com o formulário pra inscrição e vão ser, olha só, 286 vagas para estudantes universitários de algumas áreas específicas. São 200 vagas para estudantes da área de educação física, 18 para estudantes do curso de enfermagem, 50 para quem estuda turismo e 18 vagas para quem estuda comunicação social. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de outubro. A pessoa precisa ter no mínimo 18 anos completos e estar matriculada em uma instituição de ensino superior, pública ou privada. Algumas áreas dessas que eu citei vão exigir que a pessoa esteja aí no segundo ou no terceiro período. Todos os detalhes estão lá no edital e as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de outubro. Os resultados vão ser divulgados no dia 6 de novembro. É uma oportunidade muito bacana aí para os estudantes que quiserem aprender um pouco mais na prática, fazer esse estágio remunerado e ainda conseguir um dinheirinho extra durante as férias, né Gizá? Com certeza. E quando vai começar a operação verão desse ano, Elayne? Gizá, a previsão é de que a operação comece no dia 28 de dezembro e vá até o dia 2 de fevereiro de 2025. Durante este período, o Estado vai promover atividades de lazer, esportivas, recreativas em todas as cidades do litoral do nosso estado e também em algumas cidades lá da costa oeste. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, essas atividades receberam mais de 1 milhão e 700 mil pessoas. E com certeza nossas equipes da TV Paranaturismo vão estar por lá, pé na areia, acompanhando tudo também, né Gizá? Com certeza. Para trazer todos os detalhes. Obrigada, Elayne, pelas informações.